Música Isso aí pessoal Aqui vamos, estamos indo ali no Jardim Kennedy Fazer uma entrega Mandar um salve aí para Ricardo Prado Ricardo Prado ele é Da cidade de Botelhos Num dos vídeos aí Eu comentando aqui do pessoal de Poços de Caldas Ele pediu para mim fazer um rolê lá na cidade de Botelhos E filmar a cidade lá Meu irmão, muito obrigado Por você ter entrado aí No meu canal, nos comentários E ter comentado que você é Aqui de Botelhos A gente vê que não é só o pessoal da cidade de Poços de Caldas Que tem acompanhado a gente Pessoal de outras cidades também Da região aqui Eu agradeço muito a você Por ter... Às vezes a pessoa só... Só... Ver... O vídeo E tal E não dá importância Outros veem o vídeo Comenta Deixa o like E se inscreve Eu só tenho a agradecer Muito obrigado, viu Obrigado você Por você Ter deixado o seu comentário aí Tá dado o salve aqui para você Espero que incentive Outras pessoas Daqui da região E da cidade de Poços de Caldas A se manifestar Você que é daqui de Poços de Caldas Ou região Deixa aí no seu comentário No próximo vídeo a gente manda salve Quem tá acessando o canal pela primeira vez Meu nome é Itamar Eu sou do canal Barberagem Poços de Caldas É um motovlog Aqui a gente procura pregar A sinceridade A honestidade A humildade E a gente Criou o canal com o intuito de Apontar Os barbeiros aí Daqui de Poços de Caldas Mas aí a gente acabou Fazendo o motovlog Que é trocando ideia aí Em cima da moto Você que simpatiza aí com O meu canal Com o meu estilo Com o meu jeito de ser Eu só tenho a agradecer Se quiser se inscreve Deixe seu comentário Pede um salve Se você for de Poços de Caldas Por favor deixe o seu bairro A gente já tem vários amigos aqui Vários seguidores Daniel Santos Manuel Santos André Júnior 18 Oliveira Arquitetura Tem outros Que eu não vou lembrar agora De cabeça Porque eu não saí com Com essa programação De fazer só o pessoal Que mora aqui Mas Tá aí os que eu lembrei Muito obrigado por acompanhar Meu canal A gente tá sempre junto O pessoal aí tá sempre comentando Se inscreveram no canal É isso que a gente espera Beleza? Também lá no Jardim Kennedy Aqui a gente tá na Zona Sul Da cidade Poços de Caldas A gente Faz muita entrega aqui na Zona Sul E o Jardim Kennedy O número de entregas Tem crescido Tem sido muito grande Essa rodovia aqui Foi a rodovia que o caminhão Tava ultrapassando o outro Na curva Foi no mesmo dia lá Que eu Quase bati o carro no gol Por exemplo Você tá aqui ó 70 km por hora Nessa curva Se você juntar aqui ó O pé no freio Meu Para Vai demorar muito Pra parar Complicado Por isso que o ideal É a gente ir devagar Andar na boa Na tranquilidade Ainda mais hoje Chovendo Complicado Hoje a correria Não tá muito grande Não Viu O pessoal Pergunta aí Nos comentários E a correria Correria Não tá lá Essas coisas Não Esse dia Anda meio fraco É o sinônimo Da crise Aí né Essa crise Veio pra Reventar A gente Mesmo Mas Vamos aí Lutando Continuar no mercado E que seja Feita a vontade De Deus Porque sem Deus A gente não é nada Na verdade A gente tem que Buscar sempre A Deus Pra gente Poder superar Os obstáculos Então Chegando aqui No Bairro Jardim Kennedy Quem é daqui De Postos de Caldas Conhece Hoje É dia 29 de dezembro Chovendo A chuvinha Meio brava Aqui tem duas Rua Mercúrio Tem que ficar Atento Qual que é Essa aqui Acho que não deve ser Deve ser a próxima Rua Mercúrio Número 1056 A gente faz Entrega de medicamentos Aqui na Na cidade Poços de Caldas Não é essa Mercúrio Mercúrio Se eu não me engano É uma que está pintada Olha lá Mercearia Acho que é aquela ali Hoje eu não trouxe O aplicativo Waze E se a lente Estiver embaçada Pelo amor de Deus Vocês me perdoam Porque A gente Quer rua Mercúrio? Rua Mercúrio? Rua Mercúrio Essa aqui Tem avenida Mercúrio Aqui é a linha Não Acho que é essa aqui Obrigado Se tiver perdido Para e pergunta Né gente O aplicativo Waze Eu não trouxe Hoje Número 1056 Então como eu estava falando A gente faz entregas De medicamentos Aqui na cidade Poços de Caldas Então Uma farmácia pequena Não é grande A gente está lutando aí Para Continuar no mercado Porque as coisas Estão difíceis Não é fácil não E eu acho Que eu vim Para o lugar errado Aqui as ruas São meio bagunçadas Os números É Está errado Número 1056 É para lá Esse bairro aqui É meio famoso Porque quando enche Quando chove Aqui costuma encher Mas ultimamente Não tem dado enchente Não Mas Antigamente Dava muito enchente Peço perdão Para vocês Se a lente Estiver embaçada Porque Está fazendo frio E a temperatura A temperatura Da caixinha Estuck É mais alta Inclusive Vou deixar A pergunta Aqui para vocês Pessoal aí Que conseguiu Resolver Esse problema Porque na internet Tem várias soluções Fazer isso Fazer aquilo Colocar aquilo Fazer não sei o que Mas eu queria É uma solução Que Desse resultado Se alguém Se alguém puder Me ajudar Deixar aí Nos comentários Se alguém Fez alguma Alguma coisa Para resolver Vou fazer entrega Aqui Já a gente Volta Trocar ideia Né Seu Eliel Da XRE Salve Irmão Estou falando Estou falando Para caramba Agora Para você Sua família Tá bom Muita saúde Falou Tchau Com Deus É isso aí Pessoal Já está entregue Agora Nós vamos Tocar Para frente É isso aí Rapaz Do padre Aqui Não dá Seta E vai Virando Para o lado De cá Você quer Que a gente Adivinha Irmão Eu tenho Que adivinhar Para onde Que você vai Faz isso Comigo Não Procura Informar Não Salve Para os Parceiros Do canal Como sempre Josenio Da Pop 100 Marcos WWW Rodrigo Pet Motoca Fã 150 Major Anderson C2 Da Fã Leo Da Titã Furia Azul Hugo 013 Alex Manaus Tamo Junto Motor Na pista RG Bull Lock Motovlog Herbert Motovlog Jeff 86 Motovlog MTS Motovlog Mateuzão É Nós Meu irmão ADR 73 Motovlog Matheus Da Bicinza Lembrei De seu irmão É Nós Nós Som Parceiro Agora Vamos Que Vamos Aqui Na Correria Ó Tem Mais Que É Parceiro Do Itamar Meu irmão Vamos Ver Se A gente Lembra Bota A cabeça Para Funcionar Sabedoria Estúdio De Paula De Paula Tá sempre Comentando Os vídeos Já tá Virando Um Parceiro É Nós De Paula Marcos Sabedoria Já falei É Aê Mandando salve Na chuva Salve Na chuva Para os Parceiros Do canal Major Anderson Tá sumido O Major Tava triste Final de ano Aí Dia do Natal Fez um vídeo Muito sentimental Tocou muito Meu coração Salve Para você Major Você tem Mesmo respeito Deus Que lhe Deu Conforto Tá dando Seta Para cá Para que Meu irmão Você vai Entrar Para onde Quem mais Quem mais Alex Manal Estamos Juntos Já falei Hugo Zero Treze Vocês Falam Que minha Cabeça É Boa Mas Não Funciona Não Esqueci Do Apai Salve Também Para o Ed Da Bis Ex Salve Para Paulo Teles Salve Para Paulo Motovlog B2B Lá De Brasília Nós Irmão Rapaz De Deu Deu Buzinada Será Conhecido Quem mais Quem mais Quem mais Não vou lembrar Não Ficou Bota A cabeça Para Funcionar Maluco Deu Que mais Ficou Para Atrás É isso aí Se eu esqueci de alguém me perdoa Aqui na descrição do vídeo Tem os parceiros do canal Beleza? Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Acredito que essa seja a última Entrega De hoje E agradecer a todos os comentários Dos vídeos de homenagem Aos motofilmadores Pedir mais uma vez Desculpas Por não ter conseguido colocar A todos Imagina a minha situação Como é que eu vou conseguir colocar Todos os motofilmadores Hoje o morcego O morcegão bate lá O Maurício Me cobrou Falei Pô você não colocou eu Na homenagem Cara Eu já tinha ouvido falar de você Mas não conhecia Então me perdoa A intenção Era a gente colocar Todo mundo Não teve jeito Coloquei o pessoal Que faz parte do meu Círculo de amizade Mandar um salve Para mim Para o Real Júnior Real Júnior Mandou um salve Para mim esses dias Salve irmão Salve para Tubarão da CG É isso aí Vamos ficando por aqui Agradeço a todos Por acompanhar o meu canal É nós Tamo junto Que susto Achei que o pitbull Ia me pegar Essa Gada Essa É A bah Ed E Ou E E E MRS Eu E E E E E EU Obrigado.